Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim fazer uma gravação do café da manhã, pra aproveitar aqueles pãozinhos que ficam dormidos, que dorme, que já dormiu, já acordou, dormiu de novo. É uns pãozinhos que eu ganho da minha cunhada, sabe? Porque eles compram muito pão. Aí pra ela jogar fora, eu falo coisa que tá sempre linda. Fé torrada e faço pra fazer meu pãozinho assim, de manhã. Aproveitando as sobrinhas que ficam, do molinho que a minha filha fez macarrão, aqueles molinhos que eu falo pra vocês, que eu sempre guardo. Aí eu vou fazer um pãozinho gostosinho aqui pra turma tomar café. Aí eu vou colocar aqui nenhum, vou colocar salsicha, o molhinho da salsicha. Dá uma apertadinha assim. Só esse molhinho já é uma maravilha, né? Gente, a andança na rua ontem me deixou muito cansada. Estou muito cansada. Ainda bem que meu esposo tá em casa. E já tá aqui me ajudando. Tá descascando, queima, o que é isso? Esqueci o nome. Aí pinta. Aí pinta, mandioca, tudo a mesma coisa, né? Nossa, tem hora que até as coisas fomem da minha cabeça. Aí forra assim, ó, os pãozinho todinho. Vou forrar aqui o de, assim, de salsicha. Ó, meus amores, já enchi todas as partes com a salsicha que sobrou do molhinho do macarrão. Isso daqui foi de uma brinjela que eu fiz recheada, que eu vou colocar a receita no canal. Ó. Aí eu tô recheando também um pãozinho aqui. Que aqui o povo come essas coisas aqui com força. Aí meu netinho vai ficar aqui esses tempos comigo, vai ficar desse negócio. Ó. O bichinho é magrelo, mas come. Aí eu boto assim a carne moída, espalho também, ó. Olha como fica bonitinho. Dá pra aproveitar tudo. Ó, enchi todinho, meus amores, o pãozinho, ó. Olha como é que fica bonito, né, olha. Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo e orégano por cima. Esse queijo aqui que não tem muita gordura, né, que é o queijo branco. Só um pouquinho. Não é um café da manhã saudável, mas é o que eu tenho, assim, eu vou aproveitando pra não deixar estragar. Porque, como eu sempre estou falando, a minha geladeira não está gelando direito pra conservar as coisas ali direito, né. Então, eu vou aproveitando esses molhinhos. Faço bastante coisa, coloco no frizz, porque eu tenho um frizz grande lá fora. Aí coloco, deixo tudo lá. Aí, porque aqui com a rosinha não tem esse negócio, não. Não deixo nada estragar mesmo, de jeito nenhum. As coisas estão muito caras, ainda mais agora. Misericórdia. É de se assustar. Colocar o queijinho. Aí, depois que coloquei o queijo, vem com orégano e joga por cima. É hoje que eles vão tomar café sorrindo. É hoje que eles tomam café sorrindo. É hoje. Meu gatinho, ele gosta de pão. Ele não pode vir mexendo com pão, porque fica aqui com os olhos tatalados me olhando. Gosta de pão, gosta de sorvete. Não é, Simba? Não é verdade, Simba? Aí eu vou levar no forno e vou vir com vocês mostrando, fazer um surto também poderoso, para ajudar a gente também. Ó, meus amores, minha gavetinha de polpa de fruta, como é que está linda. Aí eu vou tirar aqui um pouquinho de cada, para preparar um surto maravilhoso. Vocês façam isso na casa de vocês também, que vocês não vão se arrepender. Isso aqui é goiaba. Polpa de goiaba. Vou usar a polpa de goiaba, a polpa de abacaxi, de melão. Bem, meus amores, aqui eu já separei, ó, a melancia com água de coco, abacaxi, biomassa de banana verde, a goiaba, tem melão, aí aqui polpa de caixa de abacaxi, tudo que vai para o suco. Manga. Isso daqui é um... Esqueci o nome. Maracujá. E a polpa de acerola. Aí eu vou colocar para fazer um suco bem potente. E é um... É bom para aumentar a... O... Eu não sei falar essa palavra. Fala, amor. Imunidade. Acertei. Ei! Estou aprendendo a falar. Uhul! Aí é bom, gente. Vocês sempre estão guardando assim, ó. As polpas das frutas, todas assim, ó. Quando vocês quiserem fazer o suquinho para vocês, ó que maravilha. Ah, beleza, né? E vou colocar a polva também. Aí quando vocês forem fazer o suco, vocês tiram bem antes do... Do freeze. Aí já pode jogar assim, ó. Direto no... No listador e deixar descongelar um pouco. É só fazer assim, ó. Abrir o sapinho, ó. Como é prático, ó. As polpas todas prontinhas aqui. Que maravilha, ó. Um cheirinho bom quando abre. Lembrando, as mãos sempre bem limpinhas para estar mexendo com alimentação. Isso aqui rende pra caramba. Biomassa de banana verde é muito bom pra saúde. Eu jogo tudo aqui dentro e deixo aqui descongelando. Aqui tá a couve, ó. Que fica congelada também. Aí vai tudo. E pra dentro. Isso aqui é couve de folha de... Brócolis, que tem vitamina pra caramba. E couve fruta. Aí eu vou deixar aqui. Deixo tampadinha aqui. Vou colocar um pouco de água, né. Porque já tá aí, isso aí é polpa pura. Já tá com água de coco. E aqui a couve que eu deixo congelada. Aí já vou deixar aqui essa daqui pra me preparar pro almoço. Ó, maravilha. Como fica. Que beleza. Só colocar um alhinho, um azeite. Bem, meus amores. Agora eu vou bater aqui o suco. Porque o pãozinho já ficou pronto. Aí vou bater aqui. E olha, meus amores. Fica um suco bem grosso, ó. Tá bem grosso, ó. Que é polpa. Ele tá bem gelado. Aí deixa de gelar mais um pouco. Pra tá tomando, ó. Mas fica o suco, ó. Maravilhoso. Isso aqui é vitamina pura. Tá bom, meus amores? Vou dar mais uma dica pra vocês, ó. Se você tiver folha de pé de pitanga aí perto da casa de vocês ou a acerola, faz chá das folhas de acerola e de pitanga com a cebola e com os dois dentes de alho também pra ficar tomando. É muito bom pra resfriado, pra combater gripe e pra aumentar também a nossa imunidade. Tá bom? E olha, os pãozinhos que estão prontos. Nossa, vocês não tem noção do cheiro que tá esse pão. Aí, ó. É uma tentação pra Rosinha comer. Aí a Rosinha tem que comer, olha. Que maravilha, ó. Que beleza. Passam aí na casa de vocês, ó. Bastante molhinho pra ficar sobrando. Aí depois tá fazendo pãozinho assim, ó. Até pra tomar café de tarde. Tá bom, meus amores? E esse foi mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos. Que proteja a todos. Livre de todo mal. Beijo no coração, meus amores. E kiss kiss. Bye bye. Espero que tenham gostado da dica. Gostando, se inscreva no canal. Deixa o joinha, que o joinha é muito importante. Estou gostando de ver os meus amores deixando o joinha pra mim. Deixando os comentários. Muito obrigada a todos que estão comentando. É muito importante. Eu gosto muito. E não saiam de casa, tá bom? Vamos se cuidar. Beijo. Kiss kiss. Bye bye.